Essa questão do Léo Moura, GV, você vê como pressão, não gostou muito de usar a palavra pressão não, né? Eu acho que não existe essa palavra pressão. O Léo Moura tá lá desde 2004, 2005, se eu não me engano. Conhece o Flamengo como ninguém ali dentro. Conhece o elenco, conhece o dia-a-dia. É uma opção do Luxemburgo. Para, pode estar melhor. O Luxemburgo pode ter uma informação que a gente não tem, que o Léo só tem contrato no meio do ano. O Léo pode estar negociando com outro time, pode ter saído, pode estar com o pensamento de sair. Isso tudo influencia. O Luxemburgo vai falar, poxa, eu preciso ter o meu time redondo. O Léo pode sair. Vai pensar no futuro. Eu vou pensar no futuro. O Pará tá no mesmo nível. É exatamente a coisa da escola de samba que ele falou. O detalhe é o que define. Se eles estão equiparados e o Pará tem isso a favor dele, o fato do Léo Moura poder... Do Léo poder estar negociando a saída dele com qualquer outro time, ou do contrato acabar no meio do ano. E a diretoria fala, a gente não vai renovar com o Léo. Começa pensando no segundo semestre com o Pará. Independentemente do Léo ir para o clube ou não. Ele só tem contrato até o fim do Carioca, esse é o fato. Eu não acho o Pará mais jogador que o Léo Moura. Muito pelo contrário. Acho o Léo Moura mais jogador, mais lateral. Mas tem uma coisa que chama-se fim do ciclo. Acho que chegou a hora do fim do ciclo com o Léo Moura. Eu não acho que chegou o fim do ciclo. Eu acho que o Luxemburgo tá com uma proposta de jogo pro time dele, de muita dinâmica, de muita movimentação, que apesar do Léo ser um cara que se cura, que não bebe, que não vai pra noite, ser talvez o menor percentual de gordura do grupo, a idade tá chegando pra ele. E dentro desse sistema do Luxemburgo que todo mundo corre, todo mundo marca, todo mundo pega, o Léo não se enquadra. Ou se enquadra, mas o Pará hoje leva uma vantagem. Agora eu vou fazer uma pergunta, GV. Porque assim, eu sinto que o torcedor... Porque o Léo Moura é como se fosse emblemático. Um patrimônio da Galha, um patrimônio. É 10 anos de clube. O torcedor quer apadrinhar, não quer deixar sair, mas também como você tem essa análise, vê que não cabe mais. Como é que fica pro torcedor? Como é que desapega? É complicado, porque o Léo, de fato, ele é um patrimônio do Flamengo. Todos os últimos grandes títulos que o Flamengo conquistou, o Léo tava lá e era capitão. Um vencedor. E teve participação. Você vê que todo jogador que passou pelo Flamengo, pelo menos 90%, sai e continua amigo do Léo, tem contato. É uma perda pro clube, mas é o que o Zui Gilman falou. A gente pode considerar isso o fim de um ciclo. Não vai mais jogar. Um cara com uma história dessa tem uma possibilidade de ir pra uma outra liga, pra uma outra competição, onde ele vai se dar bem, vai ter uma nova proposta de vida. Eu acho que ele tá certo. E não vai deixar de ser o grande ídolo do Flamengo por causa disso, não. Pra ele sair aqui, meu, no final do Carioca, como um grande ídolo do Flamengo. Não vai deixar de ser o grande ídolo.